Desde o início da pandemia, eu comecei a caminhar pelo campus. Das primeiras vezes que eu caminhei, eu caminhei sempre muito triste, vendo todos aqueles pés vazios e achando que o campus estava morto, que não tinha vida no campus. Então eu comecei a fazer algumas fotos e postar na rede social. E eu vi com essas postagens que as pessoas colocavam comentários que estavam com saudade do campus também. Eu comecei a ver que as minhas fotos deixavam as pessoas, traziam de algum modo algum sentimento bom para as pessoas. Então eu comecei a querer fotografar mais, fotografar mais. E como eu sou dentista, logo parti das árvores para o detalhe. Comecei a olhar as coisas pequenas. Então primeiro as flores, depois eu já queria olhar, fotografar o inseto, a abelha na flor. E num terceiro momento eu já estava ajoelhada no chão fotografando matinhos, aqueles matinhos que a gente nem percebe no dia a dia. Daí nessas postagens, um dia eu postei uma foto que eu fiz, uma flor, que é a íris da praia. E eu postei essa foto e fiz uma legenda dizendo que era uma orquídea. E uma das professoras do meu departamento falou, Grazela, isso aí não é uma orquídea, é uma íris. E eu assim, nossa, como que eu posso ficar fotografando as coisas e não conhecer? Vou estudar um pouco mais para eu conhecer, para não falar besteira. E aí comecei a estudar um pouco mais o nome das flores. E quando eu fui tendo esse acervo de fotos, que hoje eu já tenho mais de mil fotos, me veio a ideia, olha, as pessoas estão gostando, eu vou agrupar isso num livro. Então eu falei com o meu amigo, com o Júlio Cancelier, que é jornalista, Júlio, o que é que tu achas? Essa ideia é uma loucura da minha cabeça? Ou é uma ideia boa? Ele falou, não, é uma ideia excelente. Então nós marcamos um dia lá na UFSS que eu fui e mostrei para ele qual era o trajeto que eu fazia, onde que eu fazia as fotos. Ele falou, não, eu vou te ajudar, vamos fazer, vamos juntar tudo isso aí num livro. Então a gente quis fazê-lo de uma maneira interativa também. Então ele tem o formato PDF. Além do formato PDF, ele tem o formato e-book, que a pessoa pode folhear, passar as páginas no computador mesmo, no telefone. Tem o jardim virtual, que é onde o Júlio plantou as flores, plantou, digamos assim, exatamente no local onde eu fotografei. Então através do Google Maps a pessoa pode fazer o trajeto e chegar até a flor, que é uma parte que as pessoas estão gostando bastante, estão comentando bastante esse jardim virtual. E além disso, eu resolvi disponibilizar as fotos originais para quem quisesse usar as fotos como slides em suas aulas. Eu sempre soube como professora, mas vou voltar a falar, que qualquer pessoa que a gente motive, a pessoa com motivação, ela pode crescer muito profissionalmente, pode ir em frente. Isso é importante para a gente, como professor, saber o papel que a gente tem de agente motivador dos jovens. Porque eu sempre fui péssima fotógrafa, eu virei uma fotógrafa mais ou menos, porque por causa da motivação das pessoas, porque as pessoas estão dizendo que gostavam das minhas fotos. Então eu fui querendo caprichar mais, e aí as fotos estão ficando melhores. As vezes a gente se envolve tanto com o trabalho, que a gente foca todas as energias no trabalho, e esquece desse resto, mas esse outro lado, esse lado cultural, artístico, ler um livro, cuidar do jardim, são coisas que a gente precisa realmente para a nossa composição como pessoa, como ser humano. E agora, durante a pandemia, mais ainda. porque a gente não vai conseguir ficar só do trabalho. A gente precisa ter essa parte do lazer que antes era. Saía, encontrava os amigos, agora a gente não tem nada disso. Então a gente tem que encontrar algo que a gente realmente goste de fazer. E se for algo que a gente possa compartilhar com os outros, melhor ainda. a gente não tem nada disso. E aí